Os governos brasileiro e americano assinaram no domingo um acordo para o desenvolvimento de projetos de defesa. Chamado de Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação, o projeto prevê a abertura de caminhos para aperfeiçoar e criar tecnologias no campo militar. Além disso, a ideia é facilitar a entrada de produtos brasileiros em 28 países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O acordo foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo tenente-brigadeiro Botelho e pelo almirante de esquadra Craig Feller em cerimônia no Comando Sul, na Flórida, nos Estados Unidos. O local é responsável por coordenar ações militares no Caribe e nas Américas Central e do Sul. Segundo o órgão, é a primeira vez que um presidente brasileiro visita a unidade militar. Legenda Adriana Zanotto